O técnico Chambuska conseguiu reverter a situação em termos de campeonato estadual. O Fortaleza ontem, merecidamente, ganhou por 2x1, poderia ter sido muito mais, se não fosse a falta de pontaria, o desconcerto de ataque do time tricolor. Foi um bom jogo, foi um bom espetáculo, o Ceará tirou o pé do freio, aliás, pisou no freio, puxou o freio de mão, na verdade, pensando no jogo desta quarta-feira. Só peço uma coisa, só se lembra uma coisa, que quarta-feira, jogando em termos de Copa do Nordeste, o Ceará não pense no pentacampeonato. Primeiro, ele tem que pensar no jogo desta quarta-feira, que ele foi jogar quarta-feira, como ele jogou ontem, pensando no jogo de quarta-feira, ele vai perder o pentacampeonato. Está em aberto para mim, certo? Para mim, o campeonato estadual está em aberto. Tanto para dar o Ceará, como para dar o time do Fortaleza. Agora, o preparo físico melhor ainda é do tricolace.